Chegou o tão esperado dia, o palco do Olimpia pegou fogo e o Ramondino falou sobre o Sibam logo após descer do palco, o Ramon tá muito confiante Tão deixando a gente sonhar hein, tão deixando a gente sonhar, pelas prévias eu acho que o Ramon leva Só lembrando que agora pela manhã rolou apenas as prévias, a final vai ser hoje às 8 horas da noite Fique ligado aqui no canal que eu vou estar trazendo todas as atualizações pra vocês Não tem como a gente não falar pro público brasileiro que provavelmente a noite de sábado vai ser muito especial pra eles Oh meu Deus, não me diz o gente, continue orando, meu Deus do céu Nunca, nunca, nunca o trono do Cris foi tão ameaçado, você teve melhores consistentes, a sua atitude de palco era totalmente diferente Foi, parabéns por isso cara, eu fiquei tão orgulhoso disso aí Obrigado, obrigazão Você não era um vice campeão competindo contra ele, você era um cara disputando o título contra ele Exatamente A sua muscularidade tá impecável, eu nunca vi uma linha abdominal tão perfeita quanto a sua Obrigado irmão E ó, a gente realmente cara, com o nosso coração, a gente tá impactado com o que aconteceu hoje Da hora, obrigado A gente sabe, a gente sabe na verdade que esse título vai ser seu Em nome de Jesus A gente sabe que você vai começar uma dinastia aqui Vamos Mas seria muito especial que você não herdasse esse título Seria muito especial que você ganhasse esse título Ganhasse ele Sim, sim, vamos fazer de tudo pra isso acontecer Ele já tá tomando uns apavoros E seja o que Deus quiser gente, o trabalho foi feito, é esse daí Provavelmente de noite a gente vai subir bem melhor, né, porque a gente acabou de acordar praticamente Não comi muito no carro, não comi tanto Aliás, aliás, a percepção da gente aqui é que você foi melhorando nas prévias Isso Sua pele foi entrando mais Seus cortes foram afundando mais Puxar então um conselho importante pra você avaliar Diga, diga, tamo aí Aquela pose clássica Que um lado é expansão, o adbíceps Ficou muito boa Ficou boa? E ela te dá uma vantagem É? É A gente não devia tá falando isso aqui Devia sim, caralho Vocês são brasileiros e tem que me ajudar Com certeza, mas assim A nossa análise, nós não somos árbitros ali Sim, 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 eu entendo Nossa avaliação aqui Você venceu o duplo bíceps de frente Você provavelmente ainda perdeu o peitoral de lado Provavelmente ainda perdeu o duplo bíceps de costas Você venceu abdominais e coxas É essa pose que pode te dar o título Costas e de lado A pose clássica pode definir O duplo de frente e abdominais são suas E ele tem duas poses pra ele também A pose clássica, a mais bonita, só a mais impactante É essa de mão na cintura com o duplo bíceps Pode crer Você tá ficando maior e mais largo com ele Porque o Chris tinha razão Você venceu ele no duplo de frente Pode crer, caraca, bicho Então pensa nisso Passa pra sua equipe E avalie, porque isso pode trazer o título Pode deixar, pode deixar É onde a gente vai trabalhar mais agora Obrigado pelos conselhos aí Cara, vamos lá Obrigado demais Falta pouquinho, minha gente Obrigado, gente Obrigado pelo carinho O público brasileiro gostou muito disso Valeu, na mãozão Gente, muito obrigado Continua acompanhando Mais tarde tem mais, hein Brau, vamos Brasil It's crazy, my man